Voltamos a falar ainda aqui de Belém, Cruzeiro treinando neste momento no Paissandu, depois da derrota de ontem para o Remo, derrota de virada, dois gols irregulares, eu até acompanhava mais cedo, desde ontem já com o nosso Edu Panze, toda a repercussão e Cruzeiro não sei se vai até a CBF, se vai se manifestar oficialmente, também não adianta muito porque os erros são seguidos e vão continuar acontecendo, enquanto não tiver VAR, aliás nem com VAR às vezes a situação é tranquila, mas claro acompanhei nas redes sociais jogadores reclamando, o próprio William Oliveira que foi empurrado no primeiro gol da equipe do Remo, enfim, o Paulo Pessolano até minimizou isso, ele exaltou a postura do Cruzeiro no segundo tempo, muitas chances criadas, mas o Cruzeiro com até erros que já vinha cometendo em outras épocas, criando muito, mas concluindo com êxito em poucas oportunidades, então tem que trabalhar isso, ele vai ganhando opções, vai testando jogadores e o Cruzeiro agora pensa no duelo da terceira rodada da série B do Campeonato Brasileiro, que é o jogo contra o Tombense sábado em Muriaé, o Tombense vem jogando em Muriaé, então é sem tempo para lamentar, time já treinando, Paulo Pessolano terá outras opções, por exemplo, o Neto Moura que não pôde atuar na Copa do Brasil, o Eduardo Broch, ele volta também a ficar à disposição, cumpriu suspensão nessa derrota para o Remo, o Luvanor está registrado, está regularizado, não sei se já vai ser relacionado também para este compromisso, enfim, são algumas opções, Canezinho e Edu, acho pouco provável que eles voltem. Agora, Edu Panze, Zé Ivaldo foi titular ao lado do Oliveira, fez a estreia, eu vi um zagueiro firme saindo jogando, aquele jeito que o Pessolano gosta, não sei se já ganha a titularidade de imediato, a partir deste sábado contra o Tombense em Panze. Ô Samuel, um abraço, eu gostei da estreia do Zé Ivaldo e acho que ele ganha sim a posição de titular ali pela esquerda no Cruzeiro, veio, foi contratado para ser o titular da posição, uma estreia, concordo com você, muito segura, e o Cruzeiro ontem sofreu pouco com contra-ataques, a gente não viu o Zé Ivaldo Oliveira correndo atrás de atacante, talvez do lado direito com o Rômulo um pouquinho mais de problema, até porque o Rômulo centraliza demais, e aí talvez não seja nem culpa do próprio Rômulo, e sim de uma organização da saída de bola, que o próprio treinador peça para que ele faça uma saída quase que como um volante pelo lado direito, é algo a ser até perguntado para o próprio Pessolano e acaba deixando um espaço por aquele setor, com o Oliveira tendo um pouquinho mais de trabalho, mas me agradou muito a estreia do Zé Ivaldo. O resultado não foi o esperado, mas as estreias foram boas, Samuel. Muito bem, todo mundo está ouvindo aí ao fundo, porque estamos no aeroporto embarcando, o Cruzeiro só embarca mais tarde e chega à noite. Ô Alexandre Simões, outra estreia que teve, Jajá, atacante, o segundo tempo do Jajá, foi uma coisa impressionante, saiu com o Câmbio, mas nenhum problema para a sequência, mas ganha uma opção interessante para a beirada, que é um setor carente neste elenco do Cruzeiro, hein, Simões? Exatamente, Samuel, boa tarde. O Jajá fez realmente um grande segundo tempo, é um jogador para o Cruzeiro, é raro, porque o Cruzeiro não tinha esse jogador do um contra um, do drible, da velocidade, vai ser muito útil, tá? E assim como o Zé Ivaldo, que chegou do Atleta do Paraná, vejo o Jajá também, foi só o primeiro jogo, mas ele já tem um histórico, é inclusive um jogador que eu acho que o Atleta do Paraná está emprestando até para poder, de repente, ganhar um pouco de maturidade, precisa sair do deslumbramento, mas tem muita qualidade e, sem dúvida, ô Samuel, é a principal opção de lado que o Pesolano terá. Tomara que ele esteja focado em ajudar o Cruzeiro nessa caminhada de 2022. Muito bem, vamos ver então o que vai fazer o Paulo Pesolano para este compromisso de sábado, o Cruzeiro voltando, chega no final da noite, jogadores serão liberados, amanhã tem treino e o Cruzeiro viaja amanhã mesmo para Muriaé, fecha a preparação na sexta, o jogo sábado, diante do Tombense. Como eu disse, Edu e Canezinha ainda devem ficar em tratamento, pensando mais para frente na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Em termos de Copa do Brasil, jogo somente no dia 11 de maio, a princípio marcado para o Mineirão. Se a data não mudar, não terá como ser no Gigante da Pampulha, vai precisar acontecer no Independência. Sem tempo para lamentar Milton, levantar a cabeça e buscar a segunda vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, sábado, diante do Tombense. Treinamento do Cruzeiro já finalizado em Belém, o time agora volta à tarde e chega somente no final da noite. Jogadores serão liberados, amanhã tem treino, pela manhã na toca e a viagem para Muriaé, que levou o rasteiro de ônibus, Cruzeiro segue para Muriaé, treina na sexta, na região, e o jogo sábado, então, diante do Tombense, com Paulo Pessolano podendo ganhar mais reforços. Jogadores que foram regularizados, Luvanor e também Leonardo Paes, Neto Moura, que não pode atuar na Copa do Brasil, e Eduardo Broch, que estava suspenso. O foco agora é na Série B do Campeonato Brasileiro. É, Milton, um jogo cheio de assuntos, né, para serem comentados. Eu até comentei a partida ontem, vou deixar mais para o Simões falar da percepção dele sobre o jogo. Eu queria abordar um aspecto, acho que mais geral, da expectativa que foi criada em relação ao Cruzeiro, que, na minha opinião, tem um time exatamente na média das equipes que vão brigar por acesso na Série B, nem melhor, nem pior. O Cruzeiro fez um estadual, que ele terminou a primeira fase em terceiro lugar, ele perdeu os clássicos no estadual, mas eu acho o trabalho feito pela comissão técnica melhor do que o time e do que o elenco que o Cruzeiro montou. Eu repito, é um time e elenco exatamente dentro da média daqueles que vão disputar o acesso na Série B, e eu acho que é isso mesmo, um elenco mais barato, competitivo, e a ideia e o caminho tem que ser esse. Talvez o melhor do Cruzeiro nesse início de temporada tenha sido o encaixe do trabalho do Pesolano até aqui, e que ainda tem problemas, e que precisam ser corrigidos, e que alguns deles ficaram latentes no jogo diante do Remo. Mas a falsa expectativa criada, principalmente por nós também, enquanto analistas, é de querer comparar o incomparável, né? É como pegar um carro de uma categoria diferente e querer comparar, pegar um sedã e comparar com um SUV, um popular e comparar com um sedã de luxo. E isso foi feito muitas vezes até aqui, no futebol mineiro. Querer comparar, fazer cara a cara de elenco e time do Cruzeiro com do Atlético, que hoje são categorias completamente diferentes, comparar o trabalho do Pesolano com do Turco, que hoje são trabalhos completamente diferentes e de realidades completamente diferentes, isso acaba forçando uma barra que não existe e não precisava ter sido forçada, e criando uma expectativa de algo que o Cruzeiro, nesse momento, não pode entregar. Criou-se uma expectativa além da realidade que o Cruzeiro vive nesse momento. E que eu repito, é uma realidade para a do Cruzeiro, e para os times que estão no mesmo nível, o Cruzeiro vive um momento bom, mas de construção, e que os problemas vão aparecer. A oscilação é normal, mas, repito, foi criada uma falta, uma falsa expectativa e uma forçação de barra desnecessárias para o Cruzeiro, nesse momento que é de construção. São jogadores apenas bons, ou mais ainda, apenas bonzinhos? São jogadores que estão num nível, na minha concepção, ideal para a disputa de Série B. O Cruzeiro não pode fazer mais que isso. E apostou num bom trabalho de um treinador que vem demonstrando isso, mas eu repito, tem defeitos, e é normal ter defeito no quarto mês do ano, gente. É normal, o Pesolano chegou há quatro meses, o elenco foi montado há quatro meses. Os defeitos vão acontecer, mas criaram uma expectativa e forçaram uma barra em relação ao Cruzeiro, que terminou em terceiro, atrás do Atletique, na fase de classificação, perdeu os clássicos, teve resultados bons, porém sempre muito justos. normal, dentro da minha expectativa em relação ao Cruzeiro, mas muita gente desvirtuou. E agora, uma derrota para o Remo, um tropeço contra o Bahia, parece que o mundo acabou, e não acabou. O Cruzeiro teve até um bom momento na partida de ontem, falhou nas finalizações, a arbitragem errou, e perdeu um jogo, Simões. O Panzi, eu acho que é assim, o Pesolano, na minha visão, ele está acima do que o elenco do Cruzeiro permite. Pelo menos a impressão que a gente tem é disso. É, e sabe por que eu acho isso? O Cruzeiro erra demais, por exemplo, ainda, saída de bola. O Cruzeiro entrega muito, muito a bola para o adversário, no seu campo de defesa, na sua intermediária. A gente viu ontem isso acontecer no primeiro tempo, com o Oliveira, principalmente. A gente viu acontecer no clássico, nos clássicos contra o Atlético. Então, é uma ideia de jogo que ela demanda muito tempo. Ela demanda muito tempo. Vai ter altos e baixos. A situação do Cruzeiro encarou um time ontem que é praticamente equivalente, embora seja da Série C, mas com jogadores experientes, de qualidade, motivados, um estádio, um caldeirão lotado, abarrotado. E ainda teve esse aspecto que... A questão dos erros de arbitragem. O segundo, muito mais grave que o primeiro. Concordo. O segundo, muito mais grave que o primeiro, o segundo. Mas lances que, num jogo com o VAR, na minha visão, os dois gols seriam anulados. Eu acho que do impedimento, nem do VAR precisava, por o que o auxiliar se propõe a fazer. Principalmente pelo segundo lance. Porque eu acho que foram dois impedimentos num lance só. Eu acho que foi só um. Mas o segundo é muito claro. Agora, o lance do empurrão... É. É difícil pro árbitro no campo. A gente só viu pela câmera de trás. E o árbitro do campo não tem a câmera de trás. No VAR ele teria. E no VAR ele viria. O VAR chamaria ele. Então, esse tipo de situação... Eu acredito que... O mais importante que o Cruzeiro mostrou foi que os reforços... Aí eu não sei se você concorda, mas eu acredito que os reforços, principalmente no setor ofensivo, acrescentaram. Eu acho que o Rodolfo acrescentou ao time do Cruzeiro e está jogando no Cruzeiro mais do que vinha jogando no América. Não sei o que que... Ele já jogou no América bem. Isso. Ele caiu de produção, né? Mas fez uma boa partida ontem. Fez. Rodolfo. Uma boa partida. Aquele centroavante que sai da área, que abre espaço, que sabe tabelar, que sabe... Então, fez uma boa partida. O Jajá deixou uma boa impressão também. Ainda é um garoto, a gente precisa pensar nisso também. O segundo tempo dele foi muito bom. Sim, exatamente. Sofreu o pênalti, criou as principais jogadas, quer dizer... E esse capricho? Mas o capricho também vai muito em cima de quê? Da qualidade. A qualidade ajuda demais na finalização, no passe. Então, esse tipo de situação. O Cruzeiro tem a Série B como principal objetivo. É importantíssimo buscar essa vaga em cima do Remo por causa do dinheiro. São 3 milhões de reais que estão em jogo nessa partida de volta que a gente vai ter aqui no Mineirão. Agora, não viu o Cruzeiro jogar nada de diferente do que é o time do Cruzeiro. Não foi nada de diferente o jogo de ontem. Por mais que tenha tomado dois gols irregulares, e isso influencia demais, fica até difícil analisar um jogo em que um time faz dois gols de forma irregular. Mas é essa situação. É um time que, em determinados momentos, ele carece não de esquema, não de tática, mas de técnica. Quando você fala isso, eu acho que o perfeito exemplo é o início do segundo tempo. Sim. O Cruzeiro criou e jogou o suficiente para fazer um 3x0. Ele perdeu um pênalti, ele fez um a zero, ele perdeu um gol, o Vinícius fez uma grande defesa em seguida. Foi do Daniel... Eu não me recordo, mas foi uma grande defesa. Ele jogou o suficiente bem, suficientemente bem, para fazer 3x0. Aí, de repente, toma um gol, despenca. Só que parou na qualidade ali da finalização, de um pênalti que o João Paulo não mudou a forma de cobrar, eu acho muito mais mérito do goleiro. Mas o goleiro, com certeza, estudou, porque o João Paulo espera muito o movimento do goleiro, e o goleiro não movimentou. Só que não fez os gols que criou. O mais difícil no futebol é criar. O Cruzeiro não fez. E depois vieram os lances com o erro da arbitragem, o erro de posicionamento da defesa também, e que o Pesolano foi muito bem na coletiva. Ele falou, não adianta só a gente se apoiar no erro humano, que acontece. Precisamos corrigir os erros que aconteceram, principalmente na bola aérea. Só que não tem como desvincular. Foram erros capitais e que custaram o resultado. E o segundo tempo mostrou dois times dentro de um tempo só. Sim. Um time até sofreu o primeiro gol de empate. Desabou depois. Desabou, desorganizou. E isso é uma questão a ser trabalhada, porque isso vai acontecer outras vezes na temporada, com certeza.